Fala galera, beleza pessoal? Salve, salve família! Eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo galera, vou estar mostrando para vocês a como colocar ou tirar um chip aqui no seu celular Huawei Nova 12, beleza? Primeiro passo pessoal, vocês vão precisar dessa chavezinha aqui, que ela vem dentro da caixa do celular se você perdeu a sua ou não tem aí, você pode usar de outro celular ou pode usar um pedacinho de arame como eu vou usar, por exemplo, esse clipe aqui, que é de segurar a folha, tá vendo? Então você distorce ele e pode usar isso daqui mesmo Onde a gente vai colocar ou tirar o chip? Bom, é aqui embaixo do lado esquerdo Lembrando que o celular tem essa tampinha aqui, tem dois buraquinhos, não vai se confundir e colocar no outro buraquinho aqui não, entendeu? Porque está aqui o buraquinho na tampinha do celular, tá vendo? Então você vai introduzir a chave aqui, beleza? No buraquinho onde tem a tampinha E agora você empurra até a tampinha pular para fora Pulou a tampinha para fora, olha só, preste atenção como vai estar a tampinha na hora que eu remover Tá vendo? Essa parte de cima aqui, tá vendo? O chip vai para cima, beleza? Então aqui na parte de cima vai o chip número 1 Porque o celular tem entrada para dois chips E embaixo você vai colocar o chip número 2, caso você tenha outro chip E o chip ele vai boca para cima, assim, essa parte dourada para cima Embaixo aqui também, você não vai colocar ele assim de boca para baixo não Senão o chip número 2 não vai funcionar Então, lembrando que o chip também tem uma esquina que ela é um pouco planinha assim, ó E tem que coincidir com alguma esquininha plana que tem o celular aqui Como por exemplo está aqui, ó, tá vendo? Vou colocar aqui o chip Ele vai coincidir e vai encaixar perfeitamente aqui, tá vendo só? Então eu coloquei o chip no número 1 O chip onde vai o número 1 e embaixo vai o número 2 Ele não tem entrada aqui para cartão de memória Aqui então a gente vai voltar a colocar a tampinha aqui, beleza? O chip número 1 vai para cima Colocou aqui, ó, o buraquinho vai para o lado esquerdo, tá vendo? E prontinho, rapaziada Agora, se o seu chip tiver o código PIN ativado, você coloca Clica em aceitar E prontinho, rapaziada, já pode usar o celular Esse foi o vídeo, se eu te ajudei, não esqueça do like E deixa o seu comentário aqui embaixo Que ajuda bastante com o engajamento no YouTube E se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo